Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. E são 9h45 da manhã. Daqui a pouco, 10h30, eu tenho que ir retocar minha tatuagem. Essa aqui do braço e essa aqui da mão. Pera aí. Essa aqui da mão. Ela ficou bem apagadinha, o nome do Bernardo. E aqui é uma frase. A frase é que só vive o propósito e suporta o processo. E uma mulher com borboleta. E mais significado. E o Bernardo hoje tá com febre. Fala bom dia pro pessoal. Tá com febre, gente, o bichinho. Tá nascendo dois dentinhos nele. Tá uma bacana, gente. Ainda não terminou tudo. Nascendo dois dentinhos no fundo nele. E ele tá com dor de barriga. Aí tá com febre, tá moadinho. A gente já deu remédio pra ele. A febre passou e voltou. E o tempo não tá muito bom, né? Não tá ajudando muito. Tô com o coração na mão de ir assim. Mas tem que ir. Porque se eu não for agora. Quando eu for retocar, a menina vai me cobrar, né? Porque já vai virar o ano. Então eu preciso ir agora, né? E hoje eu vou ver se eu consigo fazer algumas coisas. Comprar o espelho do meu banheiro. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia mandar fazer o espelho? Com o primo do meu esposo. Só que aí eu desisti, gente. Eu vou ver se eu compro um ou outro lá. Vou ver se fica legal. Se não ficar, eu vou comprar, vou trazer. Olhar. Se ficar legal, eu deixo ele. Se não, eu passo ele pra outro cômodo. E mando fazer o outro que eu já ia, entendeu? É, porque ficou bem caro. Eu fico ele bem grandão, a medida dele, sabe? É bem perfeito, assim. Mas caro. E eu vou ver. E vou ver se eu compro outras coisas também. Pro banheiro. Rodinho, pra pia. Aquele negócio de segue sabonete, sabe? Pra lavar a mão, pra pia, assim, no banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu vou na Havan. Lá tem bastante coisa e o preço eu acho que é bem penta. Ó, tô tomando meu café aqui. Tô comendo um chocolate da companhia, de língua de gato. Tô tomando um chocolate de caramelo. Já tô testando a minha máquina nova. Vou mostrar pra vocês. Essa máquina aqui, ó. Marca Três Corações. E meu esposo gosta de tomar café normal. Ele não gosta de tomar, sabe, caputino, essas coisas. Ele gosta de café, café. Ou no máximo café expresso. É pra mim, amor? É pra você. E aí, só eu que uso. Gente, já tô aqui pra retocar minha tatuagem. Tá maior chuva aqui. Eu vim de carro. E tô atrasada já. E aí eu vou mostrando pra vocês o que der, tá? Gente, já cheguei em casa agora. Eu vou no shopping pra ver se eu consigo comprar as coisas que faltam aqui de decoração. Tipo, que tipo banheiro, negócio de sabonete. Ver se eu acho algum espelho. Vou mostrando lá pra vocês. Eu vou na Havan, que nem eu falei pra vocês, tá? E aí eu vou mostrando aqui no vlog. Gente, chegamos aqui na Havan. Agora eu vou dar uma olhadinha nas coisas. Vou mostrando pra vocês. Eu tô dando meu carrinho aqui, ó. Ó, gente, vou pegar pano de prato, que tá barato, ó. Tá R$9,99. E vou pegar toalha de rosto também. Ó, vou pegar também toalha de rosto. Tá bom o preço, ó. Deixa eu ver ali que eu enxergo. De banho, R$25,00 e de rosto, R$9,99. Achei ela bem bonita também, ó. Desenhada. Tem outros modelinhos também. Mas como a minha decoração é preto e branco, então eu tô pegando mais no branco mesmo. Vou ver se eu acho uma pretinha. Gente, olha essa daqui. Que tecido bom. Eu adoro essa marca. Minhas toalhas de banho sempre são dessa marca. E o preço também, ó. E ela dura muito, porque eu tenho a minha toalha de banho, onde eu tenho três anos. E ela não desbotou, não rasgou, nem nada. Então eu vou pegar essa daqui. Ó, gente, eu queria uma dessa daqui, só que de rosto, ó. Mas eu não tô achando. Só tem de banho. Tem até uma decoraçãozinha aqui, ó. Ó, gente, peguei essa daqui também. Achei a cor dela bem lindinha, ó. Clarinha. Eu queria desse material preto, mas não achei. Ó, gente, achei aqui, ó, um. A minha máquina, que é essa pretinha. E achei mais sabores, ó, do café. Acho que eu vou pegar um. Porque a gente já tá ficando cheia ali, ó. Ó o meu ajudante, gente. Vem aqui, amor. Aqui, ó. E, gente, essas plantas também. Achei que elas tão com preço bom. Tô pensando em pegar alguma. Eu gostei dessas daqui, assim, ó. Por causa do vaso. E a flor dela é bem, tipo, atrás. Dá pra ver que não chega, né? Mas na frente, ó. Achei bem real. Essa aqui também tá linda, essa cor, esse vaso. Vamos ver se eu vou pegar. Ó, gente. Agora eu vou pegar aqui o negócio de bacia. Peguei um branco. Tá ali, ó. Não sei se eu pego branco ou preto. Mas acho que eu vou pegar branco. Porque meu piso já... O porcelanato é preto. Vai ficar tudo muito preto. E eu vou pegar um negocinho desse. Acho que eu vou pegar o branco mesmo. Espera aí que eu vou escolher e mostro pra vocês. Agora a gente veio aqui na Americanas. Mas aqui não tem quase nada, gente. Tô dando uma olhada se eu achar um caderno pra mim ou alguma coisa assim. Eu não vi nada até agora. Ó, gente. Vou pegar comida japonesa mesmo. Ó, gente. A gente veio almoçar. Eu peguei esse comidinho mesmo japonesa. Vocês sabem que eu amo. E gostei do shopping ainda. O meu melhor, minha mãe. O meu esposo. Hoje é segunda-feira e ele tá de folga. Ó, gente. Agora eu tô comendo o lanche sozinha. Eu tô terminando o meu. E aqui mais um lanche também, ó. Tá aqui. Tá comendo? Ó, gente. Meu esposo pegou a casa ali pra ele almoçar. Hoje que eu tô terminando o meu lanche aqui. O Bernardo aguentou comer o dele. Eu vou levar. Minha mãe já comeu o dela ali também. Ó, gente. Estamos aqui na Melissa. Minha muito bonita mulher nas sandálias. Sim. Agora estamos aqui na Renneral. Minha mãe veio e deu uma olhadinha nas roupas. Eu vou perceber pra vir olhar com ela. Vamos ver se eu gosto de alguma coisa também pra pegar pra mim provar. Eu vi um vestidinho vermelho que eu gostei. Ó, a gente pegou um dos Odessa pra mim provar. E um shortinho desse, ó. Meio do meu preto. Ó, a gente pegou esse aqui pra provar, mas o meu peito ficou vazando pros lados, ó. Não ficou muito bom, não. E aqui, ó, também esse trancho tá meio rasgado, ó. O shortinho eu gostei. Tô querendo ser ele fininho. Deixa eu ver se eu tô usando calcinha. Não. Vou provar com a minha blusa. Ó, gente. Tô vendo esse sutiã aqui. Porque mesmo que eu coloquei silicone, tem que usar alguma coisa com sustentação. Se não sei, ele cede. Não sempre, mas em casa é bom usar. Então esse aqui seria eu vou usar em casa, no caso. E, gente, pra mim também tem tanta coisa que isso. Eu gostei de três. Vou ver se eu vou levar. Eu mostro pra vocês. Ó, gente. Peguei esse sinal aqui na minha blusa do Vá. Vou ver a branca agora. Minha mãe tá vendo uma também. Mas o velho é outro modelo. Olha como a gente tá saindo do shopping. Mostra esse sinal, mãe. Eu não ia comprar nada na minha blusa. Minha mãe foi olhando, olhando. E meu marido falou pra mim provar. E já foi só fazer dívida também. E eu me lembro. E eu, ó. Filha de peso. Cheguei em casa e mostro tudo pra vocês. Galera, cheguei em casa. Deixa eu mostrar pra vocês minhas comprinhas, ó. Eu peguei essa calça. Eu achei ela muito linda. Talvez assim ela não fique tão bonita. Mas no corpo ela é linda. Esse desenho dela aqui, ó. Fica maravilhoso. Aí comprei essa calcinha. Na Renner. Pra passar a virada. Não sei se eu vou passar com a malhainha ou com a branca, ó. Aí esse sutiã. E essa calcinha do conjunto. Comprei esse short. Achei ele lindo no corpo. Esse cropped. Essa cor é linda, gente. Quase que ele não serviu no meu peito, mas serviu. Comprei essa toalha de rosto. Ela é bem grandona, ó. Bem grandona mesmo. Comprei essa. Que é da mesma marca que eu falei pra vocês. As minhas toalhas de banho. E essa marca é muito boa. Ela é um pouquinho mais salgada o preço. Mas vale super a pena. Comprei esse pano de prato. Comprei esse negócio aqui de banheiro, ó. Essa escovinha. Comprei isso aqui. Que é negócio de sabonete, né? Isso aqui é pra colocar escova de dente. Sei lá, pra que que é essas coisas. Eu vou ler lá depois. Aí na Melissa eu comprei. Fiquei na dúvida de duas sandálias, mas eu peguei essa. Que essa aqui combinou mais. Gente, assim você não dá nada pra ela. Mas não pra ela. Fica tão bonita. Aí essa bolsa que é conjunto. Comprei isso aqui pra tampar o bico do peito, né? Comprei esponjinha. Comprei blush. Chaveirinho. E comprei uma máscara de cílios.